Já vai dar quinhentos e quinhentos e quinhentos e quinhentos e quinhentos Apesar de mais, hein, caralho Moço 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 Gordo, hein Tem uma delas que no curral vira uma onça Acho que é essa menor Torta Quatro Quatro Essa aqui Essa aqui? Ah, aquela dali Que era que ele tem mesmo? É de novembro Vai fazer três anos Tenta 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 Ele está começando a firmar Quando fica com o ferro demais Vira até bicho Dá até machucado Essa aí é que entrou no mato Aqui, vaca 58 68 Fêmea Fêmea 53 3,6 33 33 33 33 33 33 34 34 35 35 35 35 35 36 33 35 35 35 35 35 35 36 35 36 39 38 e acham que se passe por aqui e aí? e aí? e aí? e aí? é! está aqui em casa Bonita, né? 105 macho, vaca 33 É 32, vaca 32, bezerra 102, fêmea Bezerrinho nasce vermelho e depois vai clareando, né? Lá em cima lá Vaca bezerra, o tanque é boa Não é que ela parece com a mãe dela Aquela outra lá toda cheia de espelando Tá mamando macho, né? Aquela alergia do capim Essa é a pôr perfeitei É Dias E aí tem uma delas que eu brinquei na frente, um transe brabo de maracó, brinquei não, carimbei na frente. E aí? O que está aí? O mais novo lá nem estou. Não, 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 não. Tchau, tchau.